Música Projeto de Lei do Legislativo nº 5 de 2021 dispõe sobre o atendimento prioritário a pacientes com câncer no município de Jacareí. O autor do projeto é o vereador Paulinho do Esporte. De acordo com o texto, será assegurado a pacientes com diagnóstico de câncer submetidos a tratamentos de quimioterapia e radioterapia, o atendimento prioritário para a realização de consultas e exames médicos na rede municipal e nos estabelecimentos privados de saúde. É essencial, né? Eu tenho na família casos e eu gostaria que eles tivessem mais atenção, porque exame, tudo é muito demorado, até que o meu familiar está sendo bem atendido. Mas a gente fica sempre querendo mais, e não é assim de um dia para o outro, é meses. Muita gente, muito diagnóstico, muita coisa acontecendo, ainda tem esse Covid, muita coisa acontecendo, esse diagnóstico de câncer, ajudar quem precisa. Muita gente deve estar com essa doença, né? Eles vão se sentir mais libertos em relação ao poder estar tratando e quanto mais próximo tiver, melhor. Eu acho que as pessoas necessitam de prioridade mesmo nessa fase, porque é muito triste as pessoas. Eu tenho colegas minhas que tiveram esse problema, né? E, nossa, é muito importante mesmo. Sofre menos e também acontece o óbito, né? Eu acho super importante, porque muitos pacientes podem, tipo, estar à beira da morte e esse tratamento pode ajudar muito as pessoas. Então, eu acho que deveria, sim, ter um tratamento bem avançado para esse tipo de doença. E quanto mais rápido o atendimento, mais fácil de se curar essa pessoa. É uma vantagem, né? É uma vantagem muito grande. Uma vantagem é... E é um... Como diz a história... É uma elevação bem... Quanto mais rápido, mais melhor é, né? Quanto mais rápido, mais melhor é. Porque sabe que o câncer é uma doença que se espalha rápido, né? Que seja mesmo atendido mais rápido, porque a saúde pública está precária e demora demais. Quanto mais rápido começa o tratamento, a chance é maior de cura. Eu acho que é muito importante isso, porque hoje em dia as coisas estão bem paradas, esse tratamento está bem parado, tanto por causa do Covid quanto por causa das outras doenças. Então, eu acho muito importante acelerar esse tratamento. Eu acho esse projeto um dos projetos mais humanos, porque a pessoa que está com esse tipo de doença, ela necessita ser tratada, ser apoiada. Eu acho, assim, maravilhoso esse projeto. Eu sou a favor e acredito que deveria se fazer mais a respeito disso também. Dê a sua opinião sobre os projetos dos vereadores da cidade. Acesse jacarei.sp.leg.br e vote. 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 Acesse jacarei.sp.leg.br e vote.